Oi gente! Esta aula é sobre a energia da família, dos avós, antepassados e o passado. O Feng Shui é uma ferramenta religiosa que pode ser usada para solucionar problemas da vida e melhorar a sua vida. Então se você tem desentendimentos na sua família, brigas, conflitos, traições, também vingança, você precisa ver este vídeo. No estudo do Feng Shui existem nove áreas da vida que podemos tratar. Uma delas é a área da família, que é o tema desta aula. Primeira coisa a se pensar é qual é a posição da área da família no baguá. A área da família está na linha da madeira e a sua cor correspondente é a verde. Então você pode instalar objetos verdes que combinem com a sua casa. Não precisa deixar um ambiente todo verde. Pense em sutilezas que combinem cor com harmonia. Se a área da família estiver em um dos quartos, então você pode pintar a parede de verde bem clarinha. O verde claro acalma e ajuda a ter uma boa noite de sono. Se você não tem muito espaço na sua casa para trocar móveis, instalar objetos verdes, então use pedras pequenas para decoração. Por exemplo, a esmeralda e o quartzo verde. O elemento é a madeira. Então você pode pensar em objetos ou em coisas que lembrem a madeira. Por exemplo, uma planta ou a argila. A argila, você pode pensar em algum objeto feito de argila e instalar na área da família. Agora eu vou mostrar como encontrar a área da família nas plantas do estudo. Vem aqui comigo. Então vamos pegar aqui a imagem da análise da planta 1. Deixei o baguá para vocês verem. Localizem aí a área do conhecimento. E agora nós já vamos aqui dar um zoom na planta. Localizem aí a área da família, que ela fica na linha da madeira. E aí nós vamos aqui dar um zoom na planta do estudo. E aí, está aí a área da família. Ela pega um pouquinho, um dormitório, né? E três banheiros. Dois banheiros e um corredor. Tá? Essa parte aí e um pedacinho da sala de estar. Tá bom? Então é nessa área que vocês vão instalar os objetos e elementos que eu falei no início da aula. Vamos analisar agora a planta de número 2. O baguá está aí para vocês verem. Tá? Nós estamos trabalhando hoje a área da família. Então vamos dar um zoom aqui na área da família. Tá? Ela fica aqui na linha da madeira. Ela pega dois banheiros com chuveiro. Né? Então, um pouquinho do corredor aqui, que dá para uma suíte. Então é essa a área da família. Tá? É... Vamos agora para a planta número 3. Localizem aí. Né? E eu vou dar o zoom. Ela pega um pedacinho do banheiro. Né? E o... Grande parte é da cama... Desse quarto que tem a cama de casal. Depois pega um pouquinho do outro dormitório. Né? Tá bom? Esses estudos são para facilitar quando vocês forem fazer a planta de vocês. Vamos para agora, para a planta número 4. Que é esta aqui. Vou dar o zoom na área da família que nós estamos trabalhando neste vídeo. E aí, ó. Pega um pouquinho do banheiro. E um pouco da sala de estar, jantar. Tá? Então... Aí vocês vão pensar em quais elementos que combinam com esta área aqui, né? Dos objetos que eu falei. Nem todos combinam com esta parte da casa. Então, vocês vão pensar e instalar o que mais combinar com esta área. Vamos para a próxima planta. Análise da planta 5. E aí... Localizem aí a área da família. Então, esta aqui, né? Esta área aqui, ela pega um pouco desse jardim, né? E um pouco do quarto de casal. Tá bom? Agora é para a planta número 6. Ela está aí, ó. É... Parece que tem uma escrivaninha com computador, né? Um pedacinho da mesa de jantar e um pedacinho do banheiro. Então, pega toda essa área aí. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido como melhorar a área da família no seu ambiente. Seja uma casa, né? Um ambiente de moradia ou o seu escritório, uma empresa. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Então, espero vocês na próxima semana.